Gostaria de mostrar o trabalho de pintura realizado nesta casa. Acima temos o painel, com uma composição de uma paisagem e a cidade. À direita, uma outra paisagem com uma igreja. Abaixo da janela, os querubins com os pássaros. O trabalho de blocos que valoriza a fachada original da casa. E a esquerda, o painel de azulejos com a imagem Nossa Senhora e Menino Jesus, a Teopocos. Este trabalho tem a finalidade de valorizar a obra desta residência. Portanto, ela se coloca como um sinal. Um sinal artístico e cultural numa rua que é desprovida de elementos artísticos.